Hey Ashlers, it's summer! E o verão é a minha época preferida do ano, por isso tá no ar mais um Ashley Summer Vlog! Sabe, eu sou sócia de um dos melhores clubes aqui de São Paulo, por isso no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês cada cantinho desse clube que eu sou sócia desde que eu nasci. Vamos pro tour pelo meu clube? Aqui é onde meu pai joga tênis quando tá chovendo, ele até já foi campeão. A piscina daqui do clube, que OMG nas férias, ela fica tipo muito, muito, muito cheia. É nesse trampolim que eu faço saltos ornamentais, tá vendo? Infantil, lá em cima a piscina redonda com as palmeiras lindas. O polaquático, onde meus amigos jogam. O bar da piscina. Essas são as quadras de futsal, de basquete, de vôlei, de handball, de vôlei de praia também. Esse é o parquinho onde eu passei toda a minha infância, meninas. Olha quantos brinquedos. Ai, esse foguete era muito minha infância. Agora ele até tem umas coisas novas, ó, uma cidadezinha. Tem carrossel, que eu adoro. Ai, é muito gorgeous. Ai, meninas, essa é uma das partes que eu acho mais gorgeous do meu clube. Tem um laguinho, é a coisa mais fofa. E tá vendo aqui atrás? É tipo um restaurante japonês. Ó, Sam Neff. Sempre que eu posso, eu almoço ou janto aqui com a minha família. As araras, elas são tipo a marca registrada do meu clube. Tem uma mais linda do que outra. Olha essa vermelha aqui, gente. Que linda. Olha só. Oh my gosh, you're so cute. Essa é a piscina coberta de adulto. Eu não venho tanto assim, porque eu prefiro outros esportes. Mas a Tiffany não sai daqui, tá vendo ela lá, ó. Não dá pra ver ela voltando. Ela tá chegando com a toca ali. Aqui é a academia onde minha mãe malha. Olha, um monte de gente malhando nas férias. Crazy. A pista de atletismo, onde eu e as minhas amigas sempre, sempre, a gente vem dar uma corridinha pra não ficar gordinha, sabe? Aqui é o cinema. Yeeey! Espero que tenham gostado de mais esse Ashley Summer Vlog. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar com todas as suas BFFs, de fazer bastante comentário de como tá sendo as suas férias, se vocês já foram em algum clube, se vocês gostaram do meu, ok? Se inscrevam no canal, não vai ser um loser, né? E até quinta, meninas! I love you so, so, so much! XOXO! Tchau! 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 Obrigado.